Música Quando surge aí Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já quero pedir o like, a sua inscrição se você não é inscrito, ativa o sininho também, vamos de 500 likes nesse vídeo, tá? É bem rápido agora, vou mandar salve para todos aqueles que faltaram mandar do último vídeo aí, beleza? Do vídeo de ontem ainda, certo? Então, confira aí, ó. Tiago Santos Pereira, Goiânia, Ivan Riveros, do Chile, Marlon Dutra, Criciúma, Afonso Manuel, Altamira Pará, Idalécio Souza e Tororó, Bahia, Jonatas Barros, Goiânia, Vinícius Sanches, Presidente Prudente, César Francisco Cubatão, São Paulo, João Batista Guarulhos, São Paulo, Hilton Araújo, São Bento, Maranhão, e agora, outra página aqui, André Luiz Mendes, Pouso Alegre, João Batista, Bauru, Rian, Zago, Guarulhos, Pedro Barreto, Botucatu, Raimundo Santos, Matões, Maranhão, Nivaldo Correia, Naviraí, Mato Grosso do Sul, José Luiz, Cruzeiro do Oeste, Paraná, José Eduardo, São José, da Coroa Grande, acho que é Pernambuco, né? Edivan Araújo, Rora, Inópolis de Roraima, Marco Antônio, Campo Belo, Minas Gerais, João Paulo Acosta, José de Freitas, Piauí, João Santos, Londrina, Paraná, Gércio Valdevich, Sertãozinho, São Paulo, Paulo Conceição, São Paulo, Kiud Galvão, Grajaú, Maranhão, DJ Everson, Mato Grosso do Sul, Ednei Silva, Cascavel, Paraná, Jovando Silva, deixa eu ver aqui, Serra Dourada, Bahia, Fernando Gonçalves, Angra dos Reis, Vitor da Paraíba, Geraldo Magela, Joinville, Santa Catarina, Edmilson Moraes, Cacoal, Rondônia, ufa, esses foram os que faltaram aí do vídeo de ontem, tá? Se você quer que eu mande um salve pra você, já pede aí embaixo, escreve seu nome aí, a cidade de onde você tá falando e que próximo vídeo tem salve, beleza? Bom, família, bomba aí, tá? Bombou agora, mano, bombou mesmo, velho. Quero trocar essa ideia com vocês, certo? E saber o que vocês acham. Lucas Lima recebe proposta oficial de 1 milhão e meio de dólares do Inter Miami. O que vocês acharam? Baita reforço pra nós. Que vá, Lucas Lima, tomara que aceite a proposta, tá? O Palmeiras espera receber aí 17 milhões de reais, certo? E a proposta pro Lucas Lima, além desse 1 milhão e meio de dólares, mensais, né? Anuais aí. Ele vai ganhar uma casa e um carro do clube lá dos Estados Unidos. Então, Lucas Lima, que vá, certo? Espero eu tá certo nessa informação aí que eu recebi. Se você tem alguma outra informação, quer me corrigir, comenta aí embaixo também, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Um baita reforço pra nós se isso acontecer. Eu já havia falado antes, Lucas Lima saindo, é um baita reforço pra nós. É um encosto, além do Palmeiras enxugar aí na folha salarial, e sobrar pra trazer algum outro jogador, tá? E esse jogador que eu traria pro lugar do Lucas Lima, caso ele aceite mesmo a proposta, é o Soteldo, mano. Eu traria o Soteldo, porque se o Santos quiser ficar com o Soteldo, vai ter que desembolsar 40 milhões de reais pelos direitos do jogador. A gente sabe aí a treta que deu entre o Santos e o clube lá dele. Só que eu acho que se outro clube vier e fazer uma proposta direto pro clube do Soteldo, o Santos não tem o que fazer e os caras iriam aceitar. O que você acha, torcedor? Se o Lucas Lima aceitar essa proposta, você traria quem pro lugar do Lucas Lima? Eu? Sem pensar? Aqui mesmo, mano. Não precisa ir longe, não. Eu traria o Soteldo, porque o Santos vai ter que desembolsar milhões pra ficar com o atleta, né? 40 milhões de reais pelos direitos do jogador. O Santos não tem dinheiro. Acho que seria uma boa pro Palmeiras, se livrando do Lucas Lima e trazendo o Soteldo. Será que eu tô sonhando muito alto, torcedor? Tô sonhando acordado? Será, mano? Bom, mas enfim. Agora aí, tá pra falar do Dudu. O Dudu retornou pro Catar, certo? E espera agora a definição do clube dele lá. Eles têm até o dia 15, agora estão dia 22 de abril. Eles têm até o dia 15 de maio pra sinalizar se vai ficar com o Dudu, se vão efetuar a compra. Se não, o Dudu volta pro Palmeiras, tá certo? Comenta aqui embaixo. Você quer o Dudu de volta no Palmeiras ou o tempo do Dudu já foi? Quero saber a sua opinião, tá? Agora eu vou falar aí de Guga, do Atlético Mineiro. É, vocês sabem, né? O Marcos Rocha vem sofrendo inúmeras críticas. O Mike também, a lateral direita do Palmeiras, tá um... Cara, tá uma incógnita, né? Muitas críticas aí pro Marcos Rocha, quando entra o Mike também. E o Guga, depois da partida de ontem pela Libertadores, a torcida do Atlético pediu a saída do Guga e de mais um volante lá. Acho que é do Alain, né? Que falta comprometimento, que isso e aquilo, não sei o quê. Então o momento do Guga tá conturbado lá no Atlético Mineiro. O Guga é lateral direito. A gente sabe que o Marcos Rocha já jogou lá no Atlético, né? Não sei se seria um sonho dele voltar, trabalhar com o Cuca. Mas você, torcedor, trazendo essa resenha aqui agora pro canal, você iria atrás do Guga, se você fosse diretor do Palmeiras, e tentaria uma troca com o Marcos Rocha? O que você pensa sobre isso? Quero que você comente aqui nos comentários, tá? Eu acho que assim, quando o jogador tá num momento conturbado em um clube, sofrendo várias críticas, a torcida pegando no pé, eu acho que é bom trocar de Ares. Só não sei se Guga seria o cara certo pro Palmeiras, né? Mas a gente sabe que fazer loucuras, contratar alguém de fora, o Palmeiras não vai. Meu desejo era o Montiel do River Plate, pra lateral direita. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer. Então, comenta aqui embaixo o que você acha dessa... Dessa resenha aí, Guga vindo pra cá e Marcos Rocha voltando pro Galo. O que você acha? O que você achou do vídeo? Comenta muito aqui embaixo, pode criticar também, tá? Se você não gostou, pode deixar o dislike aí, não tem problema. Mas se gostou, sinaliza com o like, porque ajuda muito o crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, quer que eu mande um salve, seu nome e a cidade de onde você tá falando aí embaixo, que no próximo vídeo tem, beleza? Família, mais tarde eu volto aí, tamo junto e avante palestra!